Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 3 de junho, sábado. Já estamos aí no final de semana. E não é porque é sábado, a gente não vai deixar. A gente vai deixar de rezar, né? Nós vamos aqui fazer nosso momento de oração, pedindo a graça, a benção de Deus para este dia na nossa vida. Espero que você possa aí descansar um pouco. Imagino que a tua semana foi puxada, foi cansativa. Que você possa descansar, curtir a família, né? É muito, muito bom este autocuidado, né? Propiciar momentos bons, momentos saudáveis, né? Seja com os amigos, seja com a família, né? Seja uma caminhada, né? Um passeio. Faça isso. A nossa vida, ela é muito curta e ela precisa ser vivida, tá bom? O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 11, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram, Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para você fazer isso? Jesus respondeu Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer, por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus disse, pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus, ele, nós vimos na passagem bíblica de ontem, Jesus, ele tinha entrado no templo, tinha expulsado os cambistas e eles ficaram muito bravos. Quem? Os mestres da lei, os sumos sacerdotes e os anciãos. Eram a classe que dominava ali no templo. E eles chegam para Jesus e falaram, mas quem é você? Quem é você para vir aqui expulsar ou nos criticar? De onde você tirou essa autoridade? E Jesus, ele, ele pega e fala assim, eu até te respondo. Mas você vai ter que me responder uma coisa. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? E é interessante porque parece que Jesus está mudando de assunto, mas Jesus não está mudando de assunto. Porque, de fato, ali existia todo aquele tabu. Então, dizer ou não dizer, o que eles acreditavam e o que eles não acreditavam. E quando Jesus pergunta sobre isso, Jesus está falando, com certeza, eles falam assim, olha, do céu, de Deus, né? E Jesus ia falar, então, mas o João Batista me anunciou. O João Batista já falou, olha, virá aquele que eu não sou digno nem de desamarrar, correr de suas sandálias. Então, essa é a minha autoridade, a minha autoridade vem do céu. A minha autoridade vem de Deus. E ali em João Batista já tinha essa identificação, porque ele foi o precursor, aquele que preparou os caminhos do Senhor. Mas eles ficaram com medo de responder, né? Não responderam nada. E aí Jesus pegou e falou, tá bom, também não vou dizer o motivo, porque eu, com que autoridade que eu faço isso? Tipo, não tá. Vai ficar também sem a resposta. E ali tem a sabedoria de Jesus. Jesus, ele é sábio, porque dependendo se naquele momento ele fosse falar algo, ele já poderia ser preso naquele momento. Ele poderia já colocar-se em perigo naquele momento e a missão dele já ia ser cortada, né? Aí a gente vai pensar o quanto, através dessa realidade, nós também devemos buscar a sabedoria. Por que é bonito? Porque hoje a temática é sobre a sabedoria. Então a gente vê a sabedoria de Jesus. A primeira leitura do livro do Eclesiástico vem falar da sabedoria. E eu quero poder ler com vocês. Quero dar-te graças e louvar-te, bendirei o nome do Senhor. Na minha juventude, antes de andar errante, procurei abertamente a sabedoria em minhas orações. Então aqui ele está falando. Olha, eu procurei a sabedoria. Diante do santuário, eu suplicava por ela. E até o fim vou procurá-la. Ela floresceu como a uva temporã. Meu coração nela colocou sua alegria. Meu pé andou por um caminho reto. E desde a juventude, segui suas pegadas. Inclinei um pouco o ouvido e a acolhi. E encontrei para mim abundante instrução. E por meio dela fiz grandes progressos. A sabedoria, ela está aqui como que num resumo. Olha, eu preciso procurar. Eu preciso... A sabedoria não vem assim. Aquela pessoa é sábia. Ela não é sábia assim. Mas ela buscou. Tem a necessidade de uma busca. E de uma abertura. Porque a sabedoria, muitas vezes, vai nos tolir. Vai nos podar em algumas coisas. A pessoa sábia, ela não é aquela que acha que ela pode fazer tudo. Mas é aquela que sabe que pode fazer tudo. Mas que nem tudo lhe convém. Então, aí a gente tem contato com a sabedoria. Mas aí é interessante a gente buscar essa sabedoria em Deus. Nas orações, Senhor, me dê sabedoria. Eu não quero errar. Eu quero poder conduzir minha vida num caminho certo. Eu suplicava por ela. E até o fim vou procurá-la. Então, você que está com o cabelinho branquinho, já achando que já é sábio o suficiente. Não! Até o fim a gente tem que buscar. E a gente ainda vai conseguir encontrar. Aí ele coloca, meu coração nela colocou sua alegria. Então, é tão bom quando a gente pode olhar para um bem que é maior do que todos os bens. A sabedoria é um bem que é maior que todos os bens. Porque a sabedoria nos leva a termos um cuidado com a nossa vida, com a nossa saúde, com o nosso caminhar. Então, ali eu vou encontrar alegria. Meu pé andou por um caminho reto. Então, não andou por qualquer caminho. Não andou por atalhos. Ele andou por um caminho reto. E desde a juventude, seguia as suas pegadas. Então, você que acha, depois que for velhinho, eu vou fazer certo. Agora eu vou aproveitar a vida. Não sei se você já ouviu pessoas assim. Ah, eu vou pecar, fazer tudo de errado. Depois que eu ficar velhinho, eu me arrependo e peço perdão. Desde a minha juventude, eu segui suas pegadas. Inclinei um pouco o ouvido e a acolhi. E encontrei para mim abundante instrução. Onde eu estou encontrando essas instruções para a minha vida? Onde? A minha vida. Onde eu estou buscando o conhecimento? Porque eu... Ainda mais hoje com essa tecnologia, onde a comunicação é instantânea. Todas as pessoas se colocam a ensinar a falar. Onde eu estou buscando essa instrução? E é interessante que depois ele fala. E por meio dela, fiz grandes progressos. É através da sabedoria. Que a gente vai evoluindo na vida. Vai se tornando uma pessoa melhor. Vai tendo essas mudanças. Eu falo... É muito bom. Tem gente que fala. A gente tinha que nascer velho. Nascer velho e ficando novinho. Ou nascer já com a cabeça de velho. Porque... A gente vai construindo a sabedoria aos poucos. E quanto mais a gente vai construindo, a gente olha para trás e fala. Meu Deus! Como que eu fiz aquilo de errado? Quantas pessoas que eu atendo em confissão? E eu tenho a graça de muitas pessoas às vezes virem confessar pecados que nunca foram confessados. Porque não tinham coragem de contar para o Padrão que é muito pessoal. Mas ali ela sentiu essa confiança em mim. E geralmente são pecados fortes mesmo, sabe? E... E com arrependimento, com uma dor, com um sofrimento tão grande. E ali eu posso acolher aquela pessoa. Eu posso junto com ela pedir perdão a Deus e dizer, olha... Que sofrimento você passou por isso que você fez. Sabe quando você vê que a pessoa pagou por aquele erro? Mas eu falo, olha... Deus te perdoa. Né? Deus te perdoou. Deus te ama. E agora você pode viver essa nova vida. Mas também, tendo esse entendimento de falar para ela... Você percebe como você era imatura? Naquele período? E a tua imaturidade te fez ter esse erro? Né? E aí a pessoa conforme foi amadurecendo, foi tendo consciência de tudo. De tudo que tinha sido feito errado. Então assim... Esse é um ponto muito especial mesmo. A sabedoria, ela nos leva a melhorar. Só que é importante você também se perdoar. De tudo aquilo que você fez no momento que você ainda não tinha essa sabedoria. Então vamos rezar pedindo a benção de Deus na nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.